Os federais é da Polícia Rodoviária Federal e, eventualmente, da Força Nacional de Segurança. O ministro afirmou que o emprego do exército só será autorizado e forem esgotadas as possibilidades de atuação das polícias, muito embora ele não acredite que o uso das trocas será necessário. Frederico. Ok, obrigado pelas informações. Guilherme Bausa, de São Paulo. Agora a gente vai até o Pulto Velho, Antônia, com ações de Rai Lovarida, de Rai. É verdade, joia. Tchau. Tchau. Eu sou Paulo Varcaro, amo a pescaria E a princípio começou como um hobby, começou como um entretenimento de final de semana E eu fui descobrindo que eu tinha a cada mês, a cada ano, eu tinha uma paixão maior pela pesca E eu fui descobrindo que eu tinha em casa Fly é uma coisa infinita que te motiva a fabricação de iscas e a conhecer pessoas cada hora, pessoas assim inéditas que vão aparecendo na sua vida. Isso traz uma satisfação que é difícil a gente colocar isso em palavras, porque só quem vivencia mesmo e abdica das regras da sociedade, as ditas regras da sociedade que te colocam para... Você tem que ser taxista, você tem que ter um ganha-pão, você tem que cuidar da família. E minha família aceitou muito bem isso e incorporou, tanto que minha mulher também ata iscas e minha filha ata brincos, faz brincos do padrão de iscas de pescaria. Música 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 Música